Vamos falar sobre a crônica O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles. Eu sou Gilberto Godói, psicólogo e professor de psicologia. Quero agradecer muito por você estar aqui no canal e pedir para você considerar ir, se inscrever, compartilhar, curtir, se você gostar. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles, a Cecília Meirelles, nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e viveu 63 anos. Ela foi jornalista, pintora, escritora, professora e poeta. É um nome canônico no modernismo brasileiro. Como professora, ela defendeu a construção de bibliotecas infantis e fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil, lá em Botafogo, no Rio. Eu já fiz um vídeo aqui dela no canal, da crônica Arte de Ser Feliz. Eu escolhi para servir para esse vídeo agora uma outra crônica dela, que eu gosto muito. O Fim do Mundo, que pode ser lida em Quatro Vozes, uma obra publicada em 1998. Ela descreve um acontecimento da sua infância, em que a passagem de um cometa deixou as mulheres da sua família apavoradas. Cecília, criança, ao testemunhar a passagem do cometa, não se assustou. Pelo contrário, ela ficou maravilhada. Esse episódio marcou a vida dela, que expõe de uma maneira bem clara e precisa suas considerações acerca da vida, do tempo, da finitude, e faz um paralelo com os mistérios do universo. Espero que você goste. O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles A primeira vez que eu ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido, ainda. De modo que não me interessava nem o seu começo, nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, sabe? Aludia a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas uma noite, levantaram-me da cama, enrolada num lençol, e, extremunhada, levaram-me à janela para que me apresentassem à força ao terrível cometa. Aquilo, até então, não me interessava nada. Não me vencia a preguiça dos meus olhos. Parecia-me, de repente, maravilhoso. Era um pavão branco pousado no ar por cima dos telhados? Era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro de sua festa? Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a lua, estrela, sol, porque as pessoas andavam tão apavoradas, então. A mim, não me causava medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu, aqueles que choravam enxugaram os olhos, o mundo não se acabou, talvez eu tenha ficado um pouco mais triste, mas que importância tem a tristeza das crianças? Passou-se muito tempo. Aprendi muitas coisas, entre as quais o suposto sentido do mundo. Não duvido de que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos e números, pois em redor de mim as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem cada coisa, que bem se haver um sentido do mundo peculiar a cada um. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. Ninguém fala em cometa. E é pena, porque eu gostaria de tornar a ver um cometa, para verificar se a lembrança que conservo dessa imagem no céu é verdadeira ou inventada, pelo sono dos meus olhos naquela noite já muito antiga. O mundo vai acabar, e certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido. Se valeu a pena que uns trabalhassem tantos e outros tão pouco. Por que fomos tão sinceros ou tão hipócritas, tão falsos e tão leais? Por que pensamos tanto em nós mesmos ou só nos outros? Por que fizemos voto de pobreza ou assaltamos os cofres públicos, além dos particulares? Por que mentimos tanto, com palavras tão judiciosas? Tudo isso saberemos, e muito mais do que cabe enumerar numa crônica. Se o fim do mundo for mesmo em fevereiro, convém pensarmos, desde já, utilizarmos este dom de viver da maneira mais digna. Em muitos pontos da Terra, há pessoas, neste momento, pedindo a Deus, dono de todos os mundos, que trate com benignidade as criaturas que se preparam para encerrar sua carreira mortal. Há mesmo alguns místicos, segundo Leio, na Índia, que lançam flores ao fogo num rito de adoração. Enquanto isso, os planetas assumem os lugares que lhes competem na ordem do universo. Nesse universo de enigmas a que estamos ligados, e no qual, por muitas vezes, arrugamos posições que não temos. Insignificantes que somos na tremenda grandiosidade total. Ainda há alguns dias a reflexão e o arrependimento. Por que não os utilizaremos? Se o fim do mundo não for em fevereiro, todos teremos fim em qualquer mês. Agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí, retribuir com o like, se inscrever. Por aqui ainda vem muito de psicologia, cultura e atualidades. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 考ten e Legendas por Quintena Coelho